Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com. Os melhores jogos com melhores preços. Link na descrição do vídeo. Fala galerinha do YouTube! Eu sou o James Entrusto, trazendo pra vocês aí de casa mais um vídeo da UPA Entretenimento, o seu canal Geek Nerd, mais uma vez jogando Kona Exiles! E dessa vez nós temos a participação especial do Gustavo. E aí Gustavo, beleza? Beleza! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Manu, qual a aventura de hoje? O que é que nós inventa, velho? Hoje a gente vai para o Homem ao Norte, fazer nova moradia lá. Então bora simbora, vamos para o Norte, que o Norte é nosso, né? É claro, somos o rei do Norte. Então galerinha, muita coisa bacana na UPA Entretenimento, incluindo os vídeos de Game of Thrones, análise feita por mim, a Eide e a Erika. Eu espero que vocês tenham gostado, muita novidade vem por aí. E quarta-feira sai a expansão do Kona Exiles, que vai mostrar o inverno. Pois é, no Kona também vai ter o inverno. Não é o inverno do seriado, mas vamos descobrir como vai ser. Ah, o que eu estava vendo desse inverno é bastante semelhante, hein? Uia! Só não vai dizer que tem uns vagantes brancos também. Ah, isso eu não vi não. Pronto. Mas eu vi com gigantes. Eu peguei... beleza, eu peguei a espada. Aqui na minha tela, esse personagem está com a perna torta. Ela é meio troncha. Tira até blind aqui. Ah, rapaz. Sim. Eu tenho um... só falta pegar mais comida. E decidir o que é que a gente vai levar, né? Ó, eu estou levando aqui sem carvão, sem couro. Estou levando um Iron Bar. Aquele couro lá refinado e comida. Beleza. Então eu vou só montar aqui o macete para nós vazar. Você tem ferro aí? Deixa eu ver... tem ou não? Então, eu deixei fazendo aqui. Vai demorar um pouquinho, ó. Mas tranquilo. Deixa eu enquanto eu vou organizar aqui. O que eu levo, o que eu não levo. Demorou. Eu preciso matar os móveis aqui. Beleza. Pronto, turminha. Estamos juntos preparando para vazar daqui. Pois é, galera. A gente vai lá para a parte de cima do mapa. Onde nós já tínhamos uma humilde residência. É, humilde, né? É, humilde residência. Só um castelo do Game of Thrones, né? Só um castelo, hein? Nós vamos partir para lá. Porque é aquela coisa. Temos que buscar o melhor. Nessa parte aqui de baixo, só é legal para o início. Você está upando agora. Realmente vale a pena. Mas chega em um determinado ponto do jogo que você, querendo ou não, vai ter que buscar algo melhor. E este algo melhor para a gente é na região lá do norte. A gente vai vir para esse lado aqui do mapa, galera. E tudo indica que a expansão que vem vai liberar essa área mais de cima aqui, ó. Está vendo? Provavelmente vai ser esse pedaço aqui. Tem muita coisa ainda para o Kona que vai abrir. Tem muita novidade. A gente está esperando muita coisa bacana. É um mapa ainda bem preliminar esse que a gente joga. Realmente o jogo ainda não foi lançado oficialmente. Mas vai vir muita coisa bacana. Galera, a gente está jogando no servidor 009 em Brasil. Pois é. Fizeram um servidor para os brasileiros, né? Brasileiro é o que mais tem aqui. Dormir, manda ai. Ai, o que é isso? Se é que tem alguém, né? É, esse verdão. Acho que tinha acabado de entrar aí no jogo. Foi, mostrou. Ele me adicionou na Steam. Acho que só tem eu e tu. Só para não te deixar no vácuo aí, ó. Nem vou comentar, né, velho? Valeu, pô. Pelo menos tu, mandou hoje. Para mim não ficar no vácuo, né? Pronto. Agora é só esperar amanhecer para nós partirmos. Rumo ao norte. Rumo ao desconhecido. Aí nessa hora o cara bota uma música de fundo. É, ó. Já tem um saído. Dá para você pegar já. Bora? Espero conhecer, né? O que você vai fazendo mais? A Cat mandou um olá. Vou esquentar o traseiro aqui no Brasil. Manda o link do Discord aí, Nubi. Ah, toda vez eu esqueço. Que tu não tem administrador dessa porcaria, né? Porcaria, né? Pior. Pronto. Vamos mandar dois salvos aqui, galera. Que foi quem respondeu para o Cat ou a Cat dúvidas. E para o SK. Valeu, SK também. São a galerinha que está jogando aqui no servidor. Tem o Verdão também, que tem uma guild bem bacana aqui. O Verdão é desenrolado. A gente conversou bastante até a noite. Pelo menos um palmeirense. Viva nós! Hashtag vai Palmeiras! Tô com Palmeiras, né? Sou, velho. Tô alguma coisa contra, Bambi? São Paulino? Não, não sou o Bambi, não. Não tô escatinho nenhum. É. Tô ligado em ti não. Minha mãe é. Eu não. Tô ligado em ti não, São Paulino. Então, galera. Quarta vem a expansão. E nós vamos onar. Vamos dar show. Vamos matar tudo. Vamos descobrir o mapa novo. Vamos morrer à vontade também, né? Porque a aventura tem que ter sangue. Faz parte. É. Igual a minha nubada, né? É. Caralho, que demora pra amanhecer, velho. Só porque tá gravando, né? É. Cadê a lua? Ah, tá lá atrás da montanha. Daqui a pouco já. Eu só sei que a expansão é na quarta, esse cara. Agora, o dia, aí é outra história. Eita, pô. Como foi o nome do cara que tava falando quase agora? O dia ou a hora que tá falando? A hora. Foi o Baica, Beica, não foi? Entendi. O cara que tava falando com a gente quase agora é Baica, Beica, Boica, Bioca, Tapioca. Sei lá qual que tá falando dele. Boica, sei lá. É. Boica, Beica, Bacon, Bicho, um salve aí pra ti também, cara. Bora, noob. Já clareou? Pegou o ferro aí já? Peguei. Falta pegar só o restinho que eu deixei fazendo. Eu vou levar os minérios, né? Uhum. Bora. Bora. Peguei tudo aqui. Minérios é importante. Para o alto e avante. Você tem... Tá com 10 de comida? Tô. Vou pegar aqui mais um. Só vou tomar mais água pra ir full água. Pelo menos. Pronto. Agora é a hora de nós irmos. Então, tem uma opção de a gente ir por dentro e atravessar essas montanhas. Porque se a gente for seguir no rio, tem umas casas lá e vai começar a travar todo o jogo. Porque vai ficar renderizando a casa. Então, a gente vai. Então, a gente vai. Então, não morou. Sabe aquele lugar onde a gente foi pegar ferro? Subindo uma montanha e se quiser. Tô ligado. Então, vamos por lá. Tinha um botão que você apertava e tirava a arma e depois colocava de novo. X. Ah tá, beleza. Isso mesmo. Então, o cara, pô. Além de jogar de menina, né? Sim. E aí, Gustavo, só pra tirar onda. Meu irmão, tu tem uns peitão da porra, viu? Ah, valeu. Você conhece logo, galerinha. Uma coisa chamada Shema, né? O Gustavo, ele é Shema. Por quê? Ele se finge de menina pra ganhar as coisas dos caras. É claro. Eu fui melhor. Eles não vão saber mesmo. Ai, ai, ai. Matando o bichinho do Zacaré, velho. Ele olhou feio pra mim, não gostei. Eu nunca vi um jacaré olhar bonito, mas tá valendo. Então, turminha de casa, se você quer jogar algum joguinho com a gente, deixa aí nos comentários o nome do jogo. A gente vai ter o maior prazer em jogar com vocês e bora escalar. Bora, que eu é a mulher arranha. O meu não quer escalar, não. Ih, é nude. É, eu também acho, ó. Ele tá de viçais. Será que é porque ele tá com muito peso? Mas você... Ah, ele foi. Não, acho que é isso. Ele não tá subindo muito, não. Eu tô achando que é o peso, tá ligado? Ó, acho que o peso não intercane nada, não. Só se você tiver... Não, mas tá quase. É, tá indo, não. Ó, pra você escalar, você faz como? Você só pula e vai pra parede? É. Você tem que pular aí com a parede e apertar espaço de novo pra pular. Então, é isso que eu faço. Eu não escalei da outra vez? É verdade, né? Então já tá frescura com você. Bicho, aconteceu alguma coisa com o meu personagem ou comigo. O meu personagem tá vindo tudo embaçado. Ah, é o vigor seu que zerou. Mas já subiu, já. É um negócio embaçado? Sim, o vigor já tá cheio. Mas tá embaçado ainda. Tá. Estranho. Sua vida tá cheia? Tá. Segue, fome, não sei. Não, não. Tá tudo lotado. Estranho. Já, já desembaça. Eu acho. Esse jogo tá cheio de pontinha pro meu lado hoje. Ô, Petro, eu quero testar uma coisa. Já que a gente é do mesmo clã, eu vou marcar um lugar lá em cima no mapa e ver se tem como você ver também. Tá, marca aí. Caraca, meu irmão. O jogo tá cheio de pontinha esses dias pro meu lado. Marti uma caveira lá em cima, Nub. Oi? Eu marquei uma caveira lá em cima pra onde a gente vai, com o nome Nub. Vê se dá pra ver daí. Não dá não. Não, tá bom. Só uma... Só aqui no saber. Mas aqui não mostrou não. Deixa eu tirar a dúvida agora. Não, escalou normal agora. É a vissagem do jogo. Mas não desembaçou não. Eu já continuo embaçado. Tenso. Né? Hum. Mas, galerinha, não se importem com essas coisas que acontecem não. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o jogo ainda tá em desenvolvimento. Então, algumas frescuras... Sempre vai ter. Sempre vai ter. Vai acontecer. É... Tranquilo. Tem mais, a gente vai dar um rodeio grande da porra também, né? É, um pouquinho. Que escolha da porra essa tua, né? Lá. A gente só vai cortar o pedaço do rio lá. Ó, que tá travando, ó. Pra mim, tá tranquilo essa região. Ah, então. Tô falando que você espera aí. Ah, tá. Se a gente podia descer aqui, né, velho? Que é mais rápido. Já chegava num rio ali. Então, vamos descer aqui, então. Ali já é o rio, já, pô. Ó, tem um outro hiena. Aí, outro ali na frente. Enfim, vai morrer de já. Me ajuda aqui, que eu tô travando. Não tô conseguindo bater a siena, não. Eu tô com duas. Cadê tu? Tô, acho que eu tô voltando pra ir. Mas já foi, já. Eu tava com duas aqui na frente. Pronto. E eu upei. Se tiver como você aprender a fazer a cama, já aprende, já. Cama? É, ela mesmo. Tá, deixa eu ver. Mas a cama não é nível 20, velho. Não, é 13? Ah, não, pô. Eu tô nível 10 agora. Ah, achei que já era exultado, já. Oi? Achei que você já tava mais exultado. Não, não tô, não. Ontem eu não demorei muito, não, pô. Depois tu saiu, fui jogar um pouquinho do Kill'n'Floar pra passar o tempo, né? Ah, entendi. Ih, aranha aí embaixo. Tô vendo. Eu não vi pra onde você foi. Eu desci e consegui matar ela. Agora é só esperar passar o efeito do veneno. Ah, melhor. Passou um, só faltou outro. Passou, beleza. Tá aqui, ó. Tá ligado? A gente ali na frente já aponte. Assim, aí tu quer seguir como aqui o macete? Como assim? Se você quer ir por baixo ou por cima? Qual lugar que é melhor? De todo jeito a gente chega, mas por cima é melhor aqui em frente, ó. O jacaré. Qual que é mais rápido? Por cima. Por cima. Por cima. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Já estamos aqui, né? Na água. Abaixe-se. Ó. Que a gente cruza aqui em cima o... Cruza esse arco, tá ligado? Uhum. Fez essa passagem aqui do arco, pronto. O que eu aprendi foi a roda da dor. Ah, surpreendeu? É bom, já. Eu acredito que querendo ou não, a gente vai precisar de um outro escravo, né? Ah, com certeza que vai. Então, aí eu decidi ir. Eu digo, não, já estamos aqui, vamos prender a roda da dor, então. Já que a gente vai pra cidade. Pelo menos dá pra pegar alguns escravos naqueles de começo. Quanto é? Aqui, pô. Tô fazendo só proteção real. Cara, é nessas horas que eu dou graças a Deus de Anubi não tá aí. Por quê? Pra não ficar reclamando ou dando opinião. Não vai por ali, vai por aqui. Isso é anubada. Qualquer coisa que a gente fizer não vale, mas tá bom. Agora se a gente achar mais ferro, ferrou, porque não tem nada. Não, tranquilo. Ferro agora vai tomar bastante pelo caminho. Se a gente achar ferro, ferrou. É, né? Esse caminho a gente já fez. Ferro aqui pra ver. Beleza. Deixa eu ver onde é que tu tá. Ah, tá, tá aqui atrás. Eu descobri que isso não é uma ponte. Isso aí é um aqueduto, cara. O quê? Um aqueduto. Oh, sério? Parece mesmo uma ponte. Foi o que o Milésia te chamina. Ele já ficou lá? Poxa, já a casa deles é nesse aqueduto, pô. Entendi. A casa deles é o quê? É, eles construem a casa nesse aqueduto, tá ligado? Porque como eles jogam no servidor PVP, esse tipo de construção, que é própria do jogo, o Titan não consegue destruir. Aí eles criaram um servidor pra testar as construções, pra escolher o melhor local, tal, que não pudesse jogar bomba, que não pudesse fazer isso, fazer aquilo. Aí foi quando ele disse a mim, que isso aí, ele e o Mariano disseram, que isso aí era um aqueduto. Isso aí é pra passagem de água. Passagem de água? Nossa, que tensão. Bem grande. Cadê tu? Tô aqui. Bora. Cheguei perto da cidade daquela tela lá. A mácula, né? Ah, é. Vamos indo, vamos indo. Rumo ao desconhecido. Que a gente já conhece. É, tá matando. Esses bichos parecem umas coisas que tinham no WoW, umas montarias do WoW. Nossa, é verdade. Por que eu lembro dessas montarias? Tem umas montarias no WoW que parecem com esses bichos aí. 22. Estou envenenado. Espera um pouco que eu tô morrendo. Eu também. O veneno é foda mesmo. Pelo menos os venenos passaram já. Consertar o equipamento. O veneno é foda mesmo. Boa ideia. Sim, Beto. Você acha bom colocar uma cama por aqui? Vai que a gente morre. Bicho, eu acho que a gente não morre não daqui pra lá não, pô. Ah, a gente quase morreu agora, mas tá bom, né? Não, morre não. Tá ligado? Vamos, vamos continuando. Então, véi. Pra onde é que a gente vai? Vamos pro norte, né? Tchau, hein, pro norte. Esse norte que não chega nunca. Ô, 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 Gustavo. Rapidinho, para aí, para aí. Eu vou ter... Deixa eu tirar o escudo aqui da barra, porque ele tá na barra, tá ligado? Sim, sim. Pronto. Você tem um velho aí? Você coloca o velho pra disfarçar? Não, não tenho não. Vou deixar só a espada, só. Tá, vamos lá. Bora. Quer dizer que a gente continua rumo ao norte. Ah, meu Deus. Parece até Game of Thrones. Tudo é o norte, o norte, o norte, o norte. Acho que é pra lá e eu entro. Pra cá? É, pra cá onde que eu tô indo. Beleza. E, galerinha, muita novidade bacana vem aí. E assim que começar o inverno no Conex Isles, a gente vai fazer uma live na quarta-feira à noite, mostrando tudo o que vem de novidade pra você aí de casa. Então, já viu, né? Muita diversão vem aí. E estamos na expectativa de logo, logo voltar com RPG Vampiro à Máscara também nas noites de quinta, provavelmente ou sexta. Vai depender muito do nosso narrador. Mas logo, logo, logo vem também Vampiro à Máscara. Galerinha, muita gente viu, né? E até eu comentei com o Gustavo, o joguinho Dark and Light. Ah, jogo sobrevivência e tal. Mas, galerinha, o jogo é uma droga. Comprei aquela porcaria, foi 40 reais jogado no lixo. Ô, joguinho ruim. Vai matar o inseto? Ó, mata o inseto aqui, ó. Não é coisa de noob, não, pô. Eu fui ver se o jogo valia a pena, né? Quando eu comprei o Conan, eu não tinha ideia se ele era bom ou se ele era ruim, né? Ah, mas o irmão nunca fala. É Conan. Olha, cala a boca. É. Tá vendo aquele templo lá grande, lá na frente? Tô ligado. Vamos lá pra ele. Acho que lá atrás ele tem um lugar bom pra gente ir fazer a casa. É, ali parece ter água, né? Tem água, né? Fica quieta, noob, velho. Cala a boca, velho. Joga aí, vai. Não pode nem gravar. Só não é, porque tá quieta. Galerinha, essa é a noob Lute. A dona do personagem. O Gustavo é a chama, né? Nem fala. Não, não. Chema é duro. Não, eu não jogo de bonequinha. Todos os carnavais que você... E outros jogos que você já jogou de chama. Tipo, City 1, por exemplo, que eu quero ver. Estamos chegando, estamos chegando. Já dá pra ver umas árvores daqui, ó. Tá vendo? Pronto, ali já... Que porra é ali embaixo, hein, véi? Aonde? Ali, ó. Isso aí não, hein? Pronto, a gente escolhe local pra fazer a casa e depois a gente explora esse território todo. Sim, sim. Meu irmão, toda vez que eu vejo esse bicho, eu só lembro do bichinho lá do... Do WoW, véi. Só me lembra isso. O BSD se lembra aquele bicho lá do... Aquele filme U.P. Ao Casaventuras. No Arceja. Eu só lembro do Warcraft. Da montaria lá do... Dos Elpos. Ô, Ventru. Oi. Você quer caçar aqui agora? Porque eu lembro que por aqui tinha um lobisomem. Bora? É, mas é difícil achar ele. Porque aqui também tem bastante moco forte. Aqueles insetos chatos. Não. Você quer ver agora ou o que vem depois? Não, depois a gente mostra o lobisomem ao pessoal. A gente primeiro vamos procurar um lugar pra estabelecer a residência. Demorou. Depois a gente mostra a casa pronta, mais na frente. E logo, logo, tem aquela coisa. Tem até quarta-feira pra deixar tudo ok pra se preparar pro inverno. Sim. Cara, eu só falei inverno e eu já lembro. Já é oito horas da noite. Daqui a pouco vem Game of Thrones. Caraca, meu irmão. A série maldita que viciou. Tão nulo. Espera, depois eu falo isso tudo. Eu vou gostar só que eu tava vendo uma coisa. Veja. Nesse jogo tem a questão de dividir os pontos, né? Aí eu tava olhando aqui na questão de pontos. Você vê. Você tem força, agilidade, vitalidade, precisão, coragem, carga e sobrevivência. Mas não tem nada que demonstre que vem a classe mágica, tá ligado? Ah, talvez mais pra frente. Eu tô nessa expectativa, né? Ou também, ela pode se encaixar na inteligência. Mas aqui tem inteligência e não tem, pô. Ah, não. Não tem isso falando de inteligência. Não, é isso. Se tivesse inteligência, era perfeito, né? Sim, sim. Talvez mais pra frente com essa nova atualização que vai vir na quarta. Vamos lá. É, quem sabe. É o que eu espero que nessa atualização de quarta, já que, se pelo que eu vi, o que eu dei uma lida, vai vir roupas específicas. Tipo assim, aqui no deserto tem água, tem não sei o que. Lá na questão do inverno vai vir roupa específica. Vai vir coisas desse tipo. Pra ajudar o cara no mapa de frio. Sim, vai ter um sistema tipo de aquecimento. Por exemplo, se eu estiver no deserto, você tem que estar com uma roupa mais leve que nem aqui. Se eu estiver no inverno lá, você tem que estar com uma roupa mais quente. Pronto. Achamos o principal, né? Galerinha, chegamos na água. Achamos água, meio caminhondado. Aí, tem uma casa ali. Tem uma casa deteriorada aqui. Então, dá pra tentar construir aqui por perto, né? Nossa, só tem uns portão aqui dela. Tem umas besteiras dentro, né? Não tem nada aqui, ó. Aqui tem um templo aqui. Tem um templo de Yogi. Aqui tem um pedaço do forno. Tem umas besteiras. Pronto, sim. Vamos encerrar, né? A primeira parte, galerinha. Pronto. Provavelmente, nessa parte aqui do mapa, é onde a gente vai fazer a casa da gente. Então, é isso aí, galerinha. Se gostou, dá aquele likezinho. Se inscreve no nosso canal. Compartilha com os amigos. Gustavo, cara. Mais uma vez, obrigado pela participação, por estar aqui com a gente na UPA Entretenimento. E, galerinha, é isso. Quarta-feira, live de Conexiles, mostrando pra vocês o mapa novo e como vai funcionar esta questão do inverno. Valeu, turminha. E até o próximo vídeo. Falou, turminha. Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. E, galerinha, é isso. E, galerinha. E, galerinha. E, galerinha. т Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto